O lindo Salmo que vamos ouvir, orar e meditar hoje, é extremamente maravilhoso e poderoso para aumentar e fortalecer a nossa fé e confiança na presença, na proteção e no poderoso poder, do tremendo Deus de Israel, nas nossas vidas. Vamos ouvir. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor. Tu és o meu Senhor, tudo o que eu tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dá, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente e, por isso, não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Livro de Salmos, capítulo 16 Senhor, meu Deus amado, eu já tentei, por minha conta e do meu jeito, confiar mais na Sua grande força e no Seu infinito poder. Mas confesso que não estou conseguindo. Muitas vezes, as dúvidas invadem o meu coração e os meus pensamentos e enfraquecem demais a minha fé e a minha total confiança no Senhor. Sim, meu Pai Eterno, eu creio no Senhor, mas aumentai a minha fé. Meu Deus Todo-Poderoso, Por favor, só o Senhor tem o dom, o poder e a mão tremendamente forte para aumentar a minha fé. Eu só tenho o Senhor para me ajudar. Se o Senhor me libertar das dúvidas, da incredulidade, da idolatria e da fraqueza espiritual, eu realmente serei livre. Oh, meu Deus Altíssimo, só o Senhor é Deus. De verdade, meu Pai, eu creio muito no Senhor, mas eu quero acreditar e confiar infinitamente mais. Sim, meu Deus querido, eu quero ter mais fé. Eu quero ter mais força e poder espiritual para confiar, esperar, interceder, lutar e vencer, com muito mais confiança e ousadia, todos os desafios da vida e os ataques das forças do mal que são feitos constantemente contra qualquer área da minha vida ou contra a vida de qualquer pessoa da minha família e dos meus amigos e amigas. Ó meu Deus, todo poderoso, no nome glorioso do Senhor Jesus, com todo respeito e humildade, eu te peço, meu Pai amado, Derrame ricamente, sobre todas as áreas da minha vida, o poderoso dom da fé. Tenha piedade de mim, meu Deus. Deus, perdoe todos os meus pecados e liberte toda a minha existência de todas as dúvidas, da falta de firmeza, dos caminhos errados, das mentiras, dos falsos deuses, da idolatria, da autossuficiência e de todo tipo de fraqueza espiritual. Dá-me uma fé altamente confiante, vencedora, forte e cheia de perseverança. Uma fé que seja unicamente baseada nos seus feitos maravilhosos, no seu braço forte, na sua providência, no seu grande amor, no seu perdão, no seu exemplo, na sua sagrada palavra e no seu poderoso poder. Uma fé que seja extremamente vigorosa na minha mente, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, no meu coração, nas minhas palavras, atitudes, ações e em toda minha vida, alma e espírito. Ó meu Deus, todo poderoso, no nome mais que vitorioso e vencedor do Senhor Jesus, com toda a gratidão do meu coração, desde já, eu te agradeço, pelo grande e maravilhoso dom da fé, que o Senhor poderosamente, já derramou, sobre todas as áreas da minha vida, alma e espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Minha querida amiga e meu amado amigo, nós agradecemos muito a sua linda presença e amizade aqui no canal Mensagens de Fé. Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários, pois, diariamente, oramos por todas as pessoas que necessitam de ajuda espiritual. Para ajudar no crescimento do nosso canal, clique em gostei, inscreva-se e ative o sininho de notificações, para receber os novos vídeos. Agora, um pequeno recado para você, minha querida amiga. Amada, se você está passando hoje por algum tipo de crise, no seu namoro ou no seu casamento, clique no link que está aqui embaixo, na descrição ou nos comentários desse vídeo, e pegue o seu livro, inteiramente gratuito, com 15 super dicas, para você restaurar o seu namoro ou casamento, voltar com ele e ser novamente feliz ao lado do seu amado. Um forte abraço para você. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe ricamente a sua saúde e todas as áreas da sua vida. Vejo você na nossa próxima mensagem ou oração. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti